O porco espinho é um mamífero que pertence à ordem dos roedores e é conhecido por seus espinhos que cobrem o corpo. Eles possuem uma pelagem grossa e espinhos afiados que se eriçam quando o animal se sente ameaçado. São animais de hábitos noturnos, solitário e territorialista. Eles se alimentam principalmente de raízes, folhas, frutos, insetos e pequenos répteis. A expectativa de vida dos porcos espinhos varia de acordo com a espécie, em geral, vivem em média de 5 a 12 anos. Eles são encontrados em diversos habitats, como florestas, savanas e desertos, e são encontrados em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártica. O porco espinho é um animal muito cauteloso e se protege de predadores se enrolando em formato de bola, expondo apenas seus espinhos afiados. Apesar de seus espinhos afiados, os porcos espinhos são animais pacíficos e preferem se manter afastados de ameaças em vez de confrontá-las. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri